Você quer ir acampar de ônibus nessas férias e não sabe nem por onde começar? Bem que nós vamos te dar 5 dicas pra você não passar nenhum perrengue nessa acampada de ônibus, hein? Dica número 1 é escolher um bom camping. Veja se o camping tem um fácil acesso e um mercadinho próximo. Dica número 2 é fazer o seu planejamento com a ClickBus, podendo comprar sua passagem de forma segura e antecipada da sua casa, com muita praticidade, encontrando os melhores preços para vários destinos do Brasil e viajando com muito conforto. A dica 3 é pra você revisar os seus equipamentos e ver se está tudo em ordem. Sempre que puder, opte por coisas compactas, afinal, você que vai carregar o peso. E não se preocupa, que com a ClickBus você não tem limite de bagagem, tá? E a dica número 4, leve comida apenas para as primeiras horas. Como você já garantiu que tem um mercadinho próximo ao camping, não será necessário ocupar espaço e ter mais peso com comida. Dica 5, vá com uma dose a mais de paciência, porque na alta temporada todos os campings ficam cheios mesmo, porque viajar é tudo de bom e com a ClickBus é ainda melhor.